Música Ué, a mulher botando pegada nele, olha Ué, relaxa Ué, bigode Ué, bigode Ué, bigode Ué, bigode Ué, bigode Ué, bigode vai já, ajeita ele Zé ajeita ele Zé essa água está limpa e igual a ele e quando essa água fica limpa de água está limpa e água é é é é é é Céu se vira infeliz da vida aí Eita meu povo, olha como é que está ficando, olha Bem vermelhinho